Deputado, boca aberta. Em seguida, deputada Sâmia Bonfim. Boa tarde a todos e a todas. Seu presidente, obrigado pelo carinho do espaço. Por isso, nós viemos da cidade de Londrina, no Paraná, uma cidade de um povo guerreiro, trabalhador, que acorda cedo, pega o busão lotado, vai todo mundo em pé, um em cima do pescoço do outro, um povo que não aguenta mais a corrupção naquela cidade. E, por denúncias nossas, lá na cidade abençoada de Londrina, conseguimos desbaratinar, desencrostar, desencruar uma cambada de políticos ordinários e excomungados daquela cidade que estavam roubando o povo londrinense. É, conseguimos, com denúncias nossas no GAECO, seu presidente e demais deputados, conseguimos tirar de circulação uma facção criminosa de terno e gravata que roubava da cara dura o povo trabalhador da cidade. E não foi diferente também na cidade de Rolândia, cidade com a irmã da nossa Londrina, onde também, por denúncias nossas, no GAECO, conseguimos tirar o prefeito Luiz Francisco que, seu Felipe Barros, deputado por Londrina, é, por denúncia nossa, conseguimos tirar. Agora, o delegado do GAECO, doutor Alan Flore, quero agradecer aqui, o grande delegado do GAECO, doutor Alan Flore, quero agradecer o doutor Jorge Barreto, promotor da nossa cidade, Renato de Lima Castro, Leandro Medeiros, Cláudio Esteves, Bruno Galati. Para terminar, seu presidente, mais um minuto, é, agradecer esses magistrados e o delegado competente, doutor Alan Flore, que conseguiu tirar essa quadrilha, é, magistrados de conduta ilibada e questionável, irrepreensível, sem nenhuma mancha na sua carreira, conseguiu tirar esse povo, infelizmente, mundo sujo, hipócrita, que estava roubando o povo abençoado londrinense. Seu presidente e demais deputados, nós viemos numa toada muito forte, muito dinâmica, na cidade de Londrina, cidade de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná, perdendo somente para Curitiba, em população, evidente, mas em arrecadação, está em quinto lugar, o prefeito lá está patinando, está, disse que sabia os caminhos das pedras, disse que sabia o caminho das pedras, mas infelizmente a cidade está largada, está abandonada, é, mato, buraco, poeira e tupi, é o desatendimento da azupa, que eu apelidei carinhosamente de depósito dos rejeitados. Então, seu presidente, ao terminar nesse primeiro discurso, é, como deputado do povo, o dia, seu presidente, deputados políticos do modo geral, o dia que o político entender que ele não é nada da ordem do dia, ele é, então, somente o servidor público que deve e merece dar satisfação ao povo, e que esse parlamentar, o político, do modo geral, ele é o empregado de alto luxo do povo, o país começa a melhorar. Beijo no coração, que Deus, nosso Pai Celestial, Pai das Luzes, derrame... Boca aberta!